Agora tu querendo ou não, tu tivesse uma referência Porque tu já vem de uma família de artistas Porque todo mundo é artista na tua família Tu tem o irmão André Que é artista, toca também Também fazia vídeo É Rafael, o outro é? Rafa toca, mas ele tocava pra caralho Não, ele toca, ele inclusive tá fazendo Criando as músicas Tá criando em sertanejo agora Ele tá criando música, mas ele não sabe Se ele grava ou se ele vende Pra algum artista Ele conta até a história de um primo Ele conta a história de uma pessoa Um amigo A gente Que meio que largou tudo pra ficar com a mulher E faz tudo pela mulher e se esquece Fica sem carro Fica andando na rua porque a mulher que tá com o carro Eu não sei se eu posso falar isso Mas Meu Deus, tô lascada Eu espero que ninguém esteja assistindo a minha família Mas aí meu irmão fez Um sertanejo Que logo logo vai estourar no Brasil Vai estourar Todo mundo vai saber da história O nome do sertanejo é Pisa de Priquito Pisa de Priquito Que não me bom da porra Pronto, aí tem várias músicas aí Que ele tá fazendo Tem uma que ele tá fazendo Que ele sai com a mulher Mas na verdade ele é uma sogra Essas coisinhas que hoje em dia é bomba Pô, ele entrou no lado de resenha Ele tá arrasando o VC E olha que ele tá Que você foi mais sério Ele é sério Inclusive ele é o único concursado da família Porque ele foi concursado Ele se formou em contabilidade na Federal Sim O único que foi pra Federal dos irmãos O único estudioso Aí fez contabilidade Depois passou no concurso da Caixa E agora foi promovido pra Brasília Que é a Caixa melhor que tem Eita porra, ele tá morando lá é Já tá Já tá morando lá Já tá morando lá Faz quanto tempo ele tá morando lá? Eita, eu não sei dizer não Mas tem mais de ano Eu acho que já vai fazer um ano já Caralho, não sabia não É, tá lá ele E aí Ele sempre foi o mais querido E pra família que é tudo junta Deve estar com a saudade do cara tua mãe Então, pô E aí ele veio de vez em quando Mas ele fica lá também De vez em quando ele vem Mas a gente Tu sabe, a gente é muito junto É Até quando eu fui pra Chamos no Brasil Eu também sentia falta Sim, sim, sim E foi isso até que me fez voltar O povo até hoje não entende Eu vou até Tu tava no Domingo Espetacular Na Record Nacional E desistisse E desistisse pra vir pra cá Mas minha gente é muita É trocar mesmo É você Tem que ter uma cabeça muito boa, eu acho Pra você ser totalmente focado na profissão Eu não consegui Eu sentia muita falta da família A família se juntava Eu via uma festa E eu Tu é Porra, eu tô aqui em Minas Gerais E tua família é muito unida Trabalhando sozinha Sempre tem festa, tua família Sempre tem encontro A família toda unida E isso é massa É muito difícil De conseguir separar as coisas Total Eu vou avançar com a família toda unida E eu vou passar por aí